Olá, cara aluno, tudo bem? Vamos falar sobre os aspectos gerais do continente europeu. Para a gente começar a entender essas características naturais, é importante que entendemos aí a paisagem do continente europeu. Vale lembrar que a paisagem é o conjunto de fatores naturais envolvendo aí aspectos como o relevo, a vegetação, o clima e a hidrografia. Dessa maneira, o conjunto desses elementos físicos dá origem a paisagens distintas aí por todo o terreno do planeta. Nesse caso, vamos tratar aqui dos elementos naturais dentro do continente europeu. Para a gente poder começar, vamos entender o recorte de todo o território aí desse continente. Uma vez que, se a gente levar em consideração os fatores geológicos que definem aí continentes, vai dizer que a Europa, ela não é necessariamente um continente, uma vez que essa definição entende como uma grande porção de terra cercada de água por todos os lados. O que não acontece no continente europeu, uma vez que ele está ligado com o continente asiático aqui. Logo, por fatores aí de critérios que envolvem a história, cultura, características socioeconômicas, acabamos estudando aí os continentes dessa maneira. A Europa e a Ásia separadamente. Pois bem, vamos entender como é que funciona esse recorte, então, do continente europeu. Vai lembrar que ele é formado por diversas ilhas, como é o caso da Islândia, as ilhas britânicas, as ilhas de Córcega e Sardenha e algumas outras ilhas, como Malta, ilhas gregas, enfim. Então, nós temos aí diversas ilhas neste continente. Além disso, temos algumas penínsulas, como é o caso da Península Escandinava, da Península da Jutilândia, também chamada de Península Dinamarquesa, a Península Ibérica, a Península Itálica e várias outras. Vale lembrar também os mares da região. O Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Castro, o Mar do Norte, o Báltico, o Adriático e vários outros. Então, percebam que o recorte aí do mapa, ele também é bastante importante, com bastante entradas de mar, bastante penínsulas e ilhas. Agora, passando direto mesmo para as características de paisagem, percebam que nós temos climas e vegetações aí bastante distintas, que acabam também levando em consideração a questão do relevo e da hidrografia. É importante lembrar, então, que nós temos aqui basicamente dois grupos climáticos no continente europeu. Os climas temperados, caracterizado pelo clima oceânico, o clima temperado e o clima mediterrâneo, e os climas frios, o clima frio polar e o frio de montanha. Vamos entender, então, o clima oceânico. O clima oceânico, também chamado de clima temperado oceânico, ele é caracterizado por ter quatro estações bem definidas. Sabe aquela ideia que a gente tinha quando criança para representar as estações do ano? O inverno, o boneco de neve, o verão, o sol, a praia, a primavera, as flores desabrochando, o outono, as folhas caindo? É no clima temperado que vamos perceber, de fato, essas características. Nesse caso, no clima temperado oceânico, ele acaba tendo uma interferência importante das correntes marítimas, principalmente aqui a corrente do Golfo, que vai passar por essa região, vinda lá da região do Golfo do México, e vai trazer bastante umidade para essa área. Sem ela, algumas regiões, como a parte aqui das Ilhas Britânicas e alguns portos da Noruega, ficariam extremamente congelados se não fossem essas correntes. Dessa maneira, então, acaba tendo características de quatro estações bem definidas, com uma diminuição na amplitude térmica, ou seja, na diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, e uma quantidade de chuva mais elevada. Essa característica, então, vai dar origem à formação de florestas temperadas nessa região. Essas florestas temperadas, então, formadas, basicamente, por vegetação, que acompanha as suas características de acordo com as estações do ano. Então, as folhas vão estar bem verdes na época do verão. No outono, ela vai estar bem marrom, caindo as suas folhas. Na época do inverno, ela vai estar somente aí, os seus galhos sem folhas, uma vez que ela criou um dispositivo biológico para aguentar o frio. E também, na época aí da primavera, as folhas voltando a crescer, as flores desabrochando. Então, essa situação da floresta temperada acontece devido ao clima temperado, que começa aqui nessa região, com o clima temperado oceânico, passando para o clima temperado continental. No clima temperado continental, nós não temos mais a influência direta da corrente do Golfo. Consequentemente, a quantidade de chuvas nessa região vai ser diminuída. Outra situação é que, à medida em que se interioriza no continente, nós vamos ter o aumento dessa amplitude térmica. Maior temperatura e menor temperatura. A distância entre elas vai ser cada vez maior. Isso a gente chama de amplitude térmica. Assim, essas áreas, então, com grande amplitude térmica e diminuição de chuvas, vai dar formação exatamente da floresta temperada, mas também dá origem, em algumas áreas, as chamadas estepes, que são formações, como nós temos no Brasil, da caatinga, porém com características diferenciadas, uma vez que temos o frio. Portanto, vai ter áreas arbustivas, onde acaba sobrevivendo essa característica hostil de diminuição da quantidade de chuvas, porém vão ser muito importantes na parte da agropecuária, principalmente na agricultura, na produção de cereais nessa região. Portanto, essa área acaba sendo muito importante para o continente europeu. Continuando esse processo, nós vamos ter aqui a região do clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é caracterizado, além daquela situação de clima temperado, duas estações que vão se destacar mais. O verão vai ser um verão bastante seco e o inverno vai ser um inverno bastante úmido. No verão, nós temos nessa região zonas de alta pressão atmosférica, que vai expulsar os ventos, que vai gerar um processo de estiagem. Já na época do inverno, vamos ter zonas de baixa pressão, que vai unir as umidades, trazendo bastante chuva e também alguns pontos de neve. E essa é a forma como que se caracteriza o clima mediterrâneo. Dessa maneira, vai ter a formação da vegetação mediterrânea, formada por Garrigues, Maquis, Oliveiras, Videiras e a região formada por uma agricultura baseada na extração do azeite de oliva e de produção de vinhos. Nós vamos ter, então, essa formação da floresta mediterrânea, essa característica organizada pelos Garrigues e pelos Maquis. Continuando, nós temos aqui agora os climas frios, que são caracterizados ou por fatores de latitude ou por fatores de altitude. Assim, o fator latitude vai interferir nessas áreas mais ao norte, onde temos a formação do clima polar. Nessas áreas, nós vamos ter já a formação de área do círculo polar ártico. Cerca de 66 graus ao norte da linha do Equador vai ter já a formação de zonas polares. Essa zona polar, então, será caracterizada basicamente por quê? por um clima bastante frio e quase não tem precipitação, não tem chuva. Uma vez que nessas regiões, por ter um frio exagerado, não vai ter a formação da evaporação. Assim, nós vamos ter aqui pequenas modificações na questão vegetacional. Vamos ter a formação da taiga, também conhecida como floresta de coníferas. Aquela tipo de árvore, aquela tipo de vegetação, onde vai ter a formação das árvores em formato de cone. E isso aqui é extremamente importante para a organização e a sobrevivência biológica dessa espécie. Uma vez que ela vai ter folhas bastante duras, cobertas por uma cera chamada de cutícula, que impede que o gelo acabe queimando as suas folhas. Esse formato de cone faz com que impeça também que a neve acabe ficando sobre essas folhas, gerando, então, essa queda mais acentuada. Dessa maneira, então, esse dispositivo biológico da taiga é o que faz com que ela acabe perpetuando com uma floresta homogênea na região. Essa taiga, quando nós temos áreas mais frias, também é chamada de floresta boreal, que basicamente é a mesma característica aí da floresta de conífera. Porém, ela vai ter aí uma maior resistência a esse processo da neve. Uma outra situação aqui, pessoal, tem a ver com a altitude. E aí nós vamos ter o clima de montanha. O clima de montanha varia conforme a sua altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura devido à baixa pressão atmosférica. E devido a essa baixa pressão atmosférica, vai dar formação vegetacional parecida com a região da taiga, em alguns pontos, e outros parecidos com a vegetação da tundra. A tundra é uma vegetação muito delicada, muito complexa, pois ela acaba sobrevivendo a um período curto de vida. Cerca de dois meses, na época do degelo polar. Assim, ela é formada por musgos e líquens, que acabam aí modificando a sua coloração ao longo de 60 dias. Isso na região aqui do clima polar e a formação da tundra mais da região ártica. Agora, nós também vamos ter a tundra nas áreas de clima de montanha, nas áreas mais altas das montanhas. E vai ser chamado, então, de tundra alpina. Essa tundra vai ter uma formação de cerca de 120 dias por ano. Porém, ela também vai ser formada por essa característica de musgos e líquens, que são aí formações vegetais muito complexas e muito delicadas. É através dela que temos também o permafrost, que é o solo congelado ao longo de muito tempo e que guarda cerca de 14% de todo o carbono da atmosfera. Dessa maneira, com o processo aí do aquecimento global, esse permafrost começa a fazer o seu degelo, começa a fazer o seu aquecimento e libera todo esse carbono para a atmosfera, gerando ainda mais o processo do aquecimento global. Basicamente, a natureza acaba se sabotando junto com a ajuda do homem nesse processo de poluição. E quando eu falo ajuda, óbvio, a gente está falando aqui de uma certa ironia, porque esse processo, ele só tende a aumentar e a natureza acaba fazendo aí também esse processo de sabotagem da atmosfera, onde nós temos aí esse solo congelado, onde guarda todo esse carbono. Basicamente, nós temos aqui as características naturais do continente europeu. A formação das penínsulas, a formação dos mares, a formação das grandes ilhas e também a característica das vegetações, a característica do clima e também das áreas mais altas de relevo e as áreas mais baixas. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma